8% dos contribuintes gaúchos ainda não tinham enviado à Receita Federal a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física até o final desta manhã e também. Prefeitura de Alvorada realiza adesão à campanha pela autodeclaração de raça e cor. Táxis mais caros em Porto Alegre. Sapucaia do Sul é referência no atendimento educacional para estudantes com altas habilidades. Boa tarde. Termina hoje o prazo de entrega do Imposto de Renda. Está obrigado a declarar quem recebeu mais de R$ 25 mil em rendimentos tributáveis no ano passado, o que dá R$ 1.974,28 por mês, incluído o 13º salário. No Rio Grande do Sul, R$ 1.750.000 declarações já foram entregues, o que corresponde a 92% dos contribuintes, aproximadamente. E quem não se entender com o leão, até às 11h59min da noite, pode preparar o bolso. O contribuinte que deixar de entregar sua declaração até hoje, ao final do dia, aos 23h59min, 59 segundos, dentro dessa precisão, ele vai incorrer numa multa por atraso na entrega da declaração. E essa multa prevista na legislação tributária é de 1% ao mês, limitada ao máximo de 20%. Porém, mesmo não tendo o Imposto de Renda devido, ele está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74. Táxis mais caros desde a zero hora de hoje em Porto Alegre. Os novos valores da tabela valem para a capital. Com o reajuste de 7,3%, a bandeirada inicial passa de R$ 4,22 para R$ 4,52. O quilômetro rodado aumentou R$ 0,15. Na bandeira 2, R$ 0,20. O Ministério Público está cobrando do Internacional o cumprimento de um termo de ajustamento de conduta firmado no início do ano. Pelo TAC, o clube se comprometeu a providenciar a acessibilidade ao Estádio Beira-Rio para pessoas portadoras de deficiências. No entanto, o prazo terminou e as adaptações não foram concluídas. O Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Júlio Carlos Schoenck de Castro Júnior, destacou todos os contatos feitos para tentar resolver a questão dentro do prazo. Desde julho, temos feito reuniões com os representantes do Internacional. Na primeira reunião, pelo menos, foi muito inflexível com relação à nossa proposta. Aos poucos, foi se alterando essa posição, avançou-se na negociação, mas nunca se conseguiu chegar a um acordo efetivo com o Internacional e nem se conseguiu que o Internacional levasse a cabo as obras que são necessárias de acordo com a legislação. Segundo o promotor José Francisco Seabra, da Promotoria do Torcedor, o TAC será executado na Justiça Federal. A partir do primeiro dia em que houve o atraso no cumprimento da obrigação, a partir dali começa a correr essa multa. Nós estabelecemos como parâmetro da fixação da multa o valor que foi declarado pelo próprio Internacional em documento como o valor da reforma, que custaria a reforma, que é R$ 64.125. E para o caso de os jogos da Copa do Mundo serem realizados sem estarem prontas as obras, de acordo com informações do nosso noticiário local, no contrato entre o Internacional e Andrade Gutierrez, para o caso de descumprimento contratual, no caso, por exemplo, de uma partida não ser realizada pelo Internacional no estádio, construído, reformado pela construtora, que é R$ 1.650.000.000 por partida. Então, no caso, se cinco partidas da Copa do Mundo forem realizadas sem o término das obras, o valor total daria R$ 8.250.000.000, com relação à multa pela realização de jogos na Copa sem a estrutura de acessibilidade estar pronta. O vice-presidente da administração do Internacional admite que os itens acertados com o Ministério Público ainda não foram implementados. No entanto, José Amarante lembra que as obras no estádio Beira-Rio continuam em andamento e tudo estará de acordo com o termo de ajustamento de conduta quando a reforma for concluída. E ontem, a Assembleia Legislativa aprovou propostas de lei que torna a data de 17 de dezembro o dia do torcedor colorado para lembrar a conquista do torneio mundial de clubes em 2006. O Rio Grande do Sul já tem o dia do torcedor gremista, que é no dia 15 de setembro, data da fundação do Grêmio Porto Alegrense, em 1903. O governo do Estado realiza mais uma caravana da interiorização. A comitiva vai passar por Viamão, Gravataí, Esteio e Eldorado do Sul. A repórter Camila Rocha acompanhou a movimentação em Viamão, onde estão ocorrendo visitas a obras em estrada municipal, escolas e postos de saúde. Boa tarde, Marcelo. A visita do governador à cidade iniciou no bairro Santo Isabel, onde três ruas receberam asfalto. Ao todo, nove vias de Viamão tiveram melhorias no investimento de 5 milhões de reais. Em seguida, Tartuzeno foi ao Instituto Estadual de Educação Isabel de Espanha. Assistiu apresentações artísticas de alunos, entregou melhorias na rede elétrica, forro, assoalho, no pátio e também um ônibus escolar, que juntos somam 1 milhão e 200 mil reais. A programação em Viamão terminou com o lançamento oficial das obras de uma unidade de pronto atendimento 24 horas na cidade. Camila Rocha, para o Jornal da TVE, primeira edição. Alvorada é o primeiro município gaúcho a determinar que os quesitos de raça e cor estejam autodeclarados no documento de cada cidadão. A adesão à campanha a governo do Estado foi feita esta manhã. Tornar obrigatório, em nível municipal, a inclusão e a coleta do quesito raça-cor. Na prática, haverá nos documentos solicitados aos órgãos públicos um campo para o preenchimento da etnia da pessoa. Nós queremos reconhecer a nossa população para que a gente possa, a partir desses dados, poder fazer políticas públicas referentes à etnia, à raça, à cor. Porque daí nós temos que também direcionar as políticas da saúde, da educação, da segurança para essas populações. É um incentivo para se autodeclarar negro, um resgate da identidade. A autodeclaração de raça e cor no Sistema Único de Saúde é outro ponto importante para esclarecer e combater os números apresentados no dia a dia. Hoje, no Estado do Rio Grande do Sul, morrem cinco mulheres negras durante gravidez, parto, corpério, para uma mulher branca. Essa é uma diferença que tem que ser vista com todo cuidado. O que faz com que morram mais mulheres negras comparadas às mulheres brancas? Então, a campanha tem como objetivo qualificar a notificação do quesito raça e cor, para a gente ter dados epidemiológicos de qualidade e também trabalhar o processo de consciência de si, da população gaúcha como um todo. Veja a seguir. Em dez anos, o programa Primeira Infância Melhor modificou a realidade de crianças gaúchas.